Olá pessoas! Olha que maneiro que ficou essa blusa. Ela ainda tá úmida, tá gente? Mas eu fiz questão de pendurar ela aqui pra vocês poderem ver. Que legal que fica essa técnica. É o cloro, água sanitária. Muito legal, gente. Dei cara nova pra minha blusa velhinha. Assim que secar eu já coloco, porque eu gostei muito. Então, gente, se você gostou também, dá um like aí no vídeo. E fica aí pra você ver como foi que eu fiz. Eu não tô ensinando como fazer não, tá gente? Eu estou mostrando como foi que eu fiz. O meu canal é assim, eu tô sempre mostrando como foi que eu fiz alguma coisa. Eu não tô ensinando, porque quem sou eu pra ensinar? Eu apenas mostro como eu fiz. Se você tem outras ideias, pode deixar aí nos comentários. Pode fazer perguntas que eu tô pronta pra responder. Ok? Aguenta aí. Fica aí, hein? E vê que coisa fofa que fica. Olá pessoas, bora tentar fazer então tá aí, daí. Vou fazer nessa camisa aqui, que já tá bem antiguinha, né? Bem velhinha. Já coloquei uma luva. E aqui eu vou fazer aquela forma, vou tentar, né? Fazer aquela forma espiral. A gente vai fazer assim. Na roupa, na sua peça. Eu nunca fiz, tá gente? É a primeira vez. Vou passar um elástico pra ficar mais seguro. Antes de machar. Você não precisa colocar mais. Eu acho bom. Essa bandeja aqui eu tô colocando embaixo. Pra não espirrar na mesa. Não espirrar na minha roupa. Né? Enfim. O certo seria um outro elástico aqui. Vou fazer assim. Esse formato. Mas pra segurar também. Deixa eu pôr esse embrulhinho aí. Se possível, coloque uma máscara. Porque o cheiro da água sanitária, do cloro. Eles são bem fortes. A gente sabe disso. Eu tô colocando aqui. Luvas. Bom. Agora eu vou pegar aí esse cloro aqui. Só que se é água sanitária. E vou dar uma estragadinha aqui, ó. De uma umedecida, né? De cara estragar aqui. Dá uma pena. Mas quando a roupa tá assim mais usadinha. Mais velhinha. A gente tá ali mesmo. Ó, já começou a mudar o cor. Essa aqui já acabou. Mas eu tenho outro aqui. Olha como ele tá se transformando. Que cor é bom. Uma sanitária é boa. Tá. Tá. E aí, ó. E aí, ó. E aí. E aí. e agora vou esperar uns 10 minutos aproximadamente e daqui a pouco eu vou desenrolar para a gente ver como ficou. Gente, eu acho que eu deveria ter molhado, humedecido a blusa antes, mas eu vou tentar assim dessa forma porque eu acho que se eu tivesse molhado ela ficaria marrom e eu acho que o marrom não apareceria errado. E assim ela ficou. Ai, amei. Cadê? Deixa eu ver. Gente, estou de blusa nova. Olha, gente. Estou de blusa nova. Já vou enxaguar. Olha aqui, que maneiro. Já vou enxaguar. E vou usar assim que secar. Amei o resultado, gente. Vocês gostaram? Se você gostou, dá um like aí no vídeo. Dá um joinha. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito porque 90% desse canal é... Eu mostrando como eu fiz, como eu aproveitei, como eu reciclei, como eu estumezei, assim como essa blusa. Gente, muito legal. Eu gostei muito do resultado. Fica aí. Melhor, fica aí não. Fica aqui no canal. Até o próximo vídeo, gente. Beijos e shalom.